Olá, princesas! Quanto tempo, gente! Tô com muita saudade de gravar vídeo, mas estava bem impossível. Não sei se vai dar certo esse vídeo, mas se estiver no ar, deu certo. Porque a minha câmera quebrou, ela não tá carregando mais a câmera, então eu tô gravando pelo celular. A qualidade não deve estar muito boa, mas eu preciso gravar, tô com muita saudade. E o celular, ele tem um tempo de vídeo limitado, então você começa a gravar, ele para. Então eu nem sei se eu vou conseguir postar, mas Deus queira que sim. Porque eu preciso compartilhar isso com vocês. Então, vai começar a saga agora, né? Os episódios, as temporadas, como você quiser chamar, do Diário de Tentante. Então eu vou começar a falar pra vocês desde o início e tal. Então, assim que eu casei, eu casei em junho de 2016. Assim que eu casei em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Sete meses depois, em janeiro. Um tempo depois, foi até antes de janeiro. Foi em janeiro que eu gravei o vídeo, tem aí no canal do Falso Positivo. Desde este vídeo, eu me deu a vontade, que eu achei que eu tava grávida um tempo. Porque minha menstruação nunca foi irregular. Aí, depois, começou a atrasar. Atrasou o mês, bastante tempo, fiz um monte de teste, deu os quatro negativos e tal. Aí, deu esse que eu achava que era Falso Positivo, mas na verdade não era Falso Positivo. Era a linha de... A linha de segurança, sei lá. Uma linha que fica embaixo e que não conta. Tem que ser uma próxima da outra pra ser positivo. Aí, desde então, eu fiquei com uma vontade louca de ser mãe. Fiquei com uma vontade louca. Eu achei que eu ia conseguir esperar e tal, mas foi uma... Sabe uma vontade? Você não consegue controlar. E desde então, o Fer não queria, né? Porque tava no começo do casamento, gente. É novo. Se eu conseguir se esperar, é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E bateu a vontade. Não consigo. Você vai falar, não, vou esperar. Não, não consigo. Eu queria esperar dormir na faculdade, tá? Já empregada num emprego fixo e tal, tudo certinho. Mas eu não consigo. É uma vontade que vem de dentro, sabe? Que arde no coração. Aí, tá. Aí eu peguei e desencanei nessa hora, tá? Falei, não é agora e tal. Aí eu falei, não, agora não e tal, tal. Aí passou janeiro, aí em março de 2017, foi em março de 2017. Nesse tempo de janeiro, né, eu peguei e desencanei. Aí em março eu peguei e falei, não, eu quero. Aí eu comecei a tentar. Tentei em março, tentei em abril de 2017. Maio, junho, julho, agosto. Aí, não, foi, é, eu marquei março, abril, maio, junho, julho. Cinco meses tentando seguido. Não consegui. Em agosto, eu comecei a faculdade, pedagogia. Aí falei, não, quer saber? Comecei a minha faculdade, eu vou se focar nos estudos e tal. Aí, comecei a faculdade. Faculdade é semipresencial. Aí eu parei de tentar agosto e setembro. Dois meses sem tentar. Voltei com remédio. Em outubro, eu já voltei a tentar de novo. Então, eu pausei dois meses sem tentar e voltei em outubro. Seis meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Nós estamos em março de 2018 e nada ainda. Quer dizer, eu tenho fé que nesse mês de março vai dar certo. Então, quer dizer, contando os tempos, é, ó, abril, é, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 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 novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não, eu sei que... Ai, gente, tá confuso, né? Desculpa. Mas eu sei que em abril dá um ano, que eu tô tentando. Ah, abril, mês que vem dá um ano. Então, é, foi isso. Vai dar um ano de tentativas em abril. E eu tô tentando, tô na luta aí pra conseguir. E esse é o primeiro episódio, é com... É o primeiro episódio, assim, da série de tentativas. E eu comecei desde então, o Fer topou... Antes o Fer não queria, nesse caso que eu tentei cinco meses aí, foi por conta própria. O Fer não queria, me julguem, não me julguem, na verdade, cada um com a sua vida. É... Aí o Fer não queria, né? Eu tentei, eu mesma, assim, parei o remédio e pronto. Aí, em janeiro desse ano aqui, de 2018, nós estamos em março, né? Hoje é dia... Ai, o celular tá aqui. Hoje é nove de março. É, em março, ele... Ou, em janeiro, eu peguei e conversei com ele e falei assim, não, tudo bem, a gente vai começar a tentar, eu topo e tal. Mal sabia ele que eu já tava sem tomar o remédio. Ele achou que eu tava tomando. Desculpa. Desculpa, Fernando, mas... Eu não consegui, é uma vontade louca, sabe? E aí, não deu certo. Mas, então... Aí, esse é o primeiro episódio. Conta essas outras coisas que eu quero contar por partes pra vocês, tá bom? Então, eu vou gravar mesmo com a mesma roupa que o outro episódio. Então, não liguem, tá? Então, é isso. Primeiro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você também é tentante, quanto tempo você tá tentando. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Que Deus mande a cegonha pra nós. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.